E aí galera, olha só a quantidade de pessoas que estão vindo para um passeio de Skuna que acontece aqui em Angra, periodicamente, em dias certos tem sempre um passeio bacana para você fazer e eu vou conversar daqui a pouco com o Magno, a gente vai falar da empresa de turismo que organiza todo esse passeio com o maior conforto e é um passeio longo e muito interessante eu estou mostrando nas ilhas daqui, você já foi em algum? Eu vou nesse passeio, mas eu vou mostrar no próximo programa hoje eu só vim aqui conversar e mostrar como que você pode estar fazendo parte desses passeios aqui com pacotes bem promocionais, bem bacana para você, dá uma olhada aí, até já Então estou aqui com ele que é fotógrafo subaquático, tudo bem cara, beleza Magno? Tudo bem, graças a Deus Bacana, você sempre acompanha para fazer umas fotos bem bacanas da galera, não é isso? Sempre, sempre, muita gente vem aqui, vem fazer o passeio, vem curtir a Lagoa Azul onde são feitas as fotos subaquáticas e muita gente vem só pelas fotos Bacana, e agora vamos falar, o pessoal que está em casa vendo aqui, a galera toda chegando, entrando aqui na Skuna de quanto em quanto tempo, qual é a periodicidade que costuma acontecer esses passeios? São passeios diários aqui em Angra do Geis, saímos aqui do bairro Camorim e vamos para Cataguases ficamos um período lá de 30 minutos, depois vamos para Lagoa Azul é um período de 40 minutos, onde são feitas as fotos, onde o pessoal desfruta um aquário natural, muito bonito, muito lindo depois vamos para Já Paris, onde é feito o almoço e depois Freguesia de Santana, é a última parada, são quatro paradas E quanto tempo, quanto tempo dura um passeio desse? 5 horas e meia, 6 horas Bacana, dá para curtir muito, e aí sempre enche né cara, estou vendo aqui já chegou uma turma agora está chegando uma outra aí que o pessoal já está vendo nas imagens, galera chegando e é sucesso sempre né cara, pelo custo e pelo passeio mesmo Sim, o custo é muito baixo, um passeio muito bom além do público aqui, dos turistas que vem para Angra, vem os turistas de Copacabana hoje está vindo dois ônibus e embarcação lotada Bacana, sucesso, passeio bacana, eu também vou entrar nesse passeio só que eu não vou mostrar nesse programa porque não vai caber, eu vou ter que voltar no próximo programa para mostrar como foi esse passeio aqui, que é muito bacana eu já fiz alguns passeios de cura, sempre é muito legal e sempre ouvi falar da Lajele que promove passeios cada vez mais bacanas, mais bem montados e o que está incluso nesse passeio? São quatro paradas, duas ilhas e duas paradas, duas praias da Ilha Grande tem cruz almoço, o transporte, Copacabana Angra dos Reis e é isso aí Show, endereço e telefone aqui ó, apareceu todo esse tempo que a gente está falando liga e o próximo passeio, são passeios diários, então deu na telha vem hoje, olha, programa você está assistindo oito e meia da manhã aqui na Band vem para cá, hoje é domingo dá tempo, pega o carro e vem aqui ó vem fazer um passeio aqui que o Magno vai estar aqui pronto para fazer belíssimas fotos de vocês certo Magno? certo até já galera, valeu! Música Música Música